em Morada Nova, no Ceará. Deus abençoe, Pastor Sostnes, pelo carinho, pela receptividade, bem como sua esposa, toda sua família. Deus abençoe todos os departamentos desta igreja que reuniram-se para este grande evento unificado e que o Senhor Deus está nos dando a honra da sua presença de forma extraordinária. A minha saudação extensiva a todos os obreiros que estão aqui, a nossa retaguarda, pastores, obreiros das igrejas do campo e até mesmo de fora, Rafael Dias, este instrumento de Deus, da música, quase que você não deixa eu pregar. Meu Deus do céu, Deus abençoe, querido. Uma honra, um grande prazer. Eu pergunto quem está presente neste culto e trouxe Bíblia, levante assim para que eu possa ver. Se você tem Bíblia, eu queria que você se aproximasse da pessoa que não tem. Se você não tem, se aproxime da pessoa que tem para juntos lermos a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo de número 53. Livro do profeta Isaías. Capítulo de número 53. Versículo de número 3. Livro do profeta Isaías. Capítulo 53, versículo 3. A minha saudação, a minha querida esposa, a irmã Karina e o meu filho, o João Wesley, que estão assistindo via a internet, bem como a minha mãe, a irmã Adelina e mais alguns irmãos espalhados pelo Brasil que nós conhecemos, que passamos o link do culto, estão todos ligados aqui, ouvindo a palavra de Deus e vendo a sua manifestação de glória em nosso meio. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 3, está escrito assim. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Eu vou repetir o texto. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Amém, queridos? Amém. Glória a Jesus. Senhoras e senhores, é com o imenso prazer que o eterno Deus permite-nos a termos a um texto bíblico que está registrado no Antigo Testamento, mas estamos falando de um profeta denominado grande por nome profeta Isaías. E se colocássemos o livro do profeta Isaías no Novo Testamento, não seria nenhum mal chamá-lo de quinto evangelho. Se colocássemos no Novo Testamento, não seria nenhum mal falarmos que este profeta é mais um dos evangelistas por causa dos detalhes que o mesmo consegue passar sobre a pessoa de Jesus. Tão verdade é que dentro deste livro eu encontro diversas passagens do mesmo fazendo menção de Jesus 700 anos antes de Cristo de forma profunda, de forma extraordinária, como por exemplo no capítulo 7 que ele fala que da Virgem nasceria um, que seria chamado de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, ou porque no capítulo 9, no versículo 6, ele dá nome dizendo que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, ou por que não dizer que no capítulo 41, 42, 43, chamam mesmo de servo do Senhor, servo sofredor, servo de dores, mas que agora no capítulo de número 52, a partir do versículo 13 e todo o capítulo de número 53, ele tem a ênfase de falar sobre a aparição, sobre a glória, e por que não dizer sobre as dores deste Messias, e ele fala com tanta particularidade, que a revelação parece ser algo que o mesmo viveu, mas não, mas essa revelação, ela é concluída, ela é expressa e é realizada das mesmas formas das quais Deus revela para o profeta Isaías, tanto tempo depois, e com isto, a mensagem mais uma vez, ela tem um teor cristocêntrico, a mensagem mais uma vez, ela tem um teor cristocêntrico, por que? por que o profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 13, e todo o capítulo de número 53, ele tem uma ênfase de falar sobre a aparição, sobre dores, e sobre glória do Messias, se fosse aqui me ater a falar sobre a sua aparição, eu tenho muitos assuntos para falar, até amanhã à noite, e não dissertaria tudo que tenho para falar, sobre a sua aparição, sim, é verdade, se for falar da sua glória, eu pregarei toda a minha vida, por exemplo, minha mãe tem 83 anos de idade, se eu chegar à idade dela, estarei pregando até lá, e com toda certeza, não dissertarei tudo que tenho para falar, sobre a glória do Messias, mas, para esta noite, centro-me nas suas dores, centro-me nas suas dores, centro-me nas suas dores, e quando falo das dores de Cristo, eu sei que na sua memória, já logo vem a imagem do mesmo, pendurado, na cruz do Calvário, com os pregos nas mãos, com os pregos nos pés, ou por que não dizer, a coroa de espinhos em sua cabeça, ou por que não dizer, o ferimento da lança do soldado romano, no seu lado, ou por que não dizer, os açoites e as chicotadas, que o mesmo toma, depois da sua sentença, e da sua pena ser decretada, por Pôncio Pilatos, sim, tudo isto é dor, mas eu quero ir muito mais além, e por que? Porque Jesus enfrentou uma dor, e é desta dor, que eu quero tratar com os senhores, aqui esta noite, Jesus enfrentou uma dor, e é desta dor, que eu quero tratar com os senhores, aqui, e por que quero tratar sobre esta dor, é porque todos nós, em algum momento da vida, já enfrentamos esta dor, todos nós, em algum momento da vida, já enfrentamos esta dificuldade, todos nós, em algum momento da vida, já enfrentamos esta aflição, todos nós, em algum momento da vida, já enfrentamos este momento difícil, sim, é verdade, e este momento difícil, esta dor, eu chamo de rejeição, esta dor, eu chamo de rejeição, Esta dor eu chamo de rejeição e desprezo E falo com certeza que esta mensagem Ela atingirá o seu coração como nunca antes você foi atingido por uma palavra Eu tenho certeza que esta mensagem atingirá a sua alma Como nunca antes você foi atingido E por que pastor? Ora, Jesus ele mostra a dor da rejeição e a dor do desprezo no mesmo Para compreender problemas que acontecem em nosso século corrente E eu estou falando sobre o que? Porque pessoas que são rejeitadas e desprezadas todos os dias Que acham que resolvem os seus problemas Que acham que dão fim nos seus problemas Que acham que dão uma resolução para sua dificuldade E na realidade o que está acontecendo é que nós estamos empurrando o problema com a barriga E não atingimos a sua causa certa Não atingimos a sua causa certeira Sendo assim, escute só Tem muita gente que vai para gabinete de pastor e sai de gabinete de pastor E não resolve este problema Tem muita gente que vai para divã e sai de divã e não resolve este problema Tem muita gente que vai de psicólogo em psicólogo e não resolve este problema Tem muita gente que vai de oração em oração e não resolve este problema E Jesus me disse, chegou a hora de resolver de uma vez por todas E a forma mais perfeita para resolver este tipo de problema É através do método eficaz que é a palavra de Deus Eu queria que você pegasse o seu exemplar bíblico e apresentasse para a pessoa que está à direita ou à esquerda E diga assim, Deus irá solucionar os problemas através da palavra Se você está entendendo por qual caminho que Deus está nos conduzindo aqui esta noite Eu queria que você levantasse a mão para o céu e desse um grito de glória a Deus Porque o tratar de Deus já começou O tratar de Deus já começou O tratar de Deus já começou Então o tema da mensagem é rejeitados O tema da mensagem é rejeitados O tema da mensagem é rejeitados Ora, como disse aos senhores e senhoras O primeiro exemplo que escolho para fazer mensagem ou menção nesta mensagem É o exemplo de Jesus Cristo Porque aqui o texto de Isaías capítulo 53 Falando da glória, falando da aparição Mas ele é enfático em falar sobre a sua dor E dentre as suas dores está aqui o ser desprezado e rejeitado entre os homens E quero aqui fazer uma rápida dissertação Para você lembrar de todas as rejeições e desprezos que o Cristo enfrentou Por exemplo, você acha que começa tudo isso na cruz do Calvário? Está enganado? Começa antes do mesmo nascer? Você se lembra que um dia um anjo apareceu para a irmã Maria Dizendo que ela era bendita entre todas as mulheres da terra Porque no seu fruto, no seu ventre estava sendo gerado O fruto, aquele que seria o salvador da humanidade Se fosse qualquer uma das irmãs casadas Que estão na expectativa de ter um bebê, de ter um filho Isto seria fantástico Isto seria extraordinário Mas para a irmã Maria, aquilo era um problema Era uma mulher que estava noiva Não tinha casado ainda Se alguém descobrisse que a mesma estava gestante Aquilo era um escândalo Então a verdade é que quando José, seu futuro marido Descobre isto Ele é o primeiro personagem da história Que rejeita Jesus Vendo tudo aquilo, ele não quer participar disso E foge Mas o Cristo veio a este mundo para vencer Todos os desprezos O Cristo veio a este mundo para vencer Todas as rejeições Sabe o que foi que aconteceu? O mesmo anjo foi falar com o irmão José E a chamada de atenção foi tão forte Que o mesmo não teve como correr Voltou para o lado da mulher Casou com ela E aqui eu digo que Jesus venceu Pela primeira vez A rejeição E também o desprezo Se você acha que parou por aí Não Antes do nascimento Faltando alguns dias para nascer Época do recenseamento Estavam todos indo para os seus locais de origem Para fazer a contagem No caso de José e Maria A pequena cidade de Belém Lá na pequena cidade de Belém Imagine só Por causa do recenseamento Não havia hotel Não havia hospedaria Não havia maternidade E isto aqui me leva a crer Que até mesmo a hotelaria E até mesmo as maternidades da época Estão rejeitando Receber o Jesus Mas para provar Que ele veio aqui Para vencer Todas as rejeições E todos os desprezos Sabe o que foi O que aconteceu? Ele vai nascer Lá na manjedoura A priori quem lê o texto Vai dizer o seguinte Mas um rei Nascer na manjedoura Um rei Nascer na estrebaria Os reis da época Eram palácios Eram ricos Eram em berço de ouro E coisas mais E agora ele na manjedoura Ele na estrebaria Para provar Que ele não é rejeitado Coisa mais nenhuma Lá na manjedoura Lá na estrebaria Aparece um grupo De pastores na terra E um coral de anjos Do céu Dizendo glória a Deus Nas alturas Paz na terra E boa vontade Para com os homens Será que isto faz você Dar glória a Deus? Será que isto faz você Dizer aleluia? Será que isto faz você Aplaudir a Jesus Forte Glória a Deus Nas alturas Paz na terra E boa vontade Para com os homens Nasce Jesus Vencendo todas as rejeições Vencendo todos os desprezos Agora imagine só O tempo vai correr O tempo vai passar E o mesmo se torna adulto Aos 30 anos de idade Quando ele se torna adulto Aos 30 anos de idade Ele é apresentado ao público E a sociedade Lá no batismo Quando João diz Que ele é o cordeiro Que atira o pecado do mundo Do qual ele João Batista E qualquer outro personagem Da terra Não é digno De desatar as correias Que amarram As suas alparcas Sim é verdade A aparição do Espírito Santo Em uma forma corpórea De pomba Sobre ele E a voz de Deus Dizendo que este Era o seu filho amado Do qual ele se comprazia E depois O período do deserto E Jesus Inicia seu ministério Ora Por falar do ministério De Jesus Quando eu falo Da parte das milagres Quando falo Da parte das curas Como por exemplo Ele transformando A água de Caná No melhor vinho Que a terra conheceu Como por exemplo Quando ele encontra Aquela mulher Que andava arcada Durante 18 anos Porque tinha o Espírito Alojado na sua coluna Quando por exemplo Ele encontra Aquela mulher Cirofenícia Que está pedindo Uma benção Em prol da sua família Em prol de um dos seus filhos Ou coisa do tipo E Jesus fala Que não pode tirar O pão da mesa Daqueles que são servos E para jogar E deitar aos cachorrinhos E ela diz Mas os cachorrinhos Comem da mesa Ou das migalhas Que caem da mesa Do seu senhor E ele reconhece Tamanha fé E concede a benção Para ela Ora Todos esses milagres Todos esses sinais Todas essas maravilhas Todas essas realizações São plausíveis de palmas São plausíveis de adoração E tudo mais Sim, é verdade Ou por exemplo Quando Jesus Cristo Está atendendo As pessoas que tem problemas Com os demônios Que estão possuindo Como o jovem lunático Ou quem sabe Aquele jovem que se atirava No fogo e na água Ou quem sabe Aquele que estava lá Em Gadara Sim, tudo isto é fantástico É admirável Mas aonde pega Aonde aperta É quando Jesus Começa a pregar Já começando Pelo sermão da montanha E por quê? Porque Jesus Não é o tipo Do pregador Que oferece Um milhão de reais Jesus Não é o tipo Do pregador Que fala a respeito Apenas de bênçãos E dádivas terrenas Jesus não é o tipo Do pregador Que apenas massageia O ego das pessoas Jesus não é o tipo Da pessoa Que faz culto A personalidades Na terra Ou coisa do tipo Não senhores Não senhoras A mensagem de Jesus É dura E o evangelho é assim Porque o reino do céu É conquistado a força Então não é com palavras Fáveis e suáveis É com maná Que vem Às vezes Com um gosto Doce Mas na sua maioria Às vezes Amargo E quer saber Quem prega difícil Quem prega uma mensagem dura Quem prega uma mensagem repreensiva Ele não é bem visto Pela sociedade Haja visto os profetas Nos nossos dias Quem bate um pouco mais Dificilmente volta Pastor Quem puxa a orelha De alguém Em algum sentido Pecaminoso Dificilmente volta Quem fala De algum assunto delicado Dificilmente volta Porque a verdade Dói E nem todas as pessoas Estão aptas E preparadas Para receber a verdade Imagine isto Nos dias de Jesus Ele pregava Com tanta autensidade Ele pregava Com tanta autoridade Que feria os costumes judaicos Dos fariseus Dos escribas Dos saduceus Dos elotes Dos helênicos E tudo mais E quer saber Por esta razão É óbvio Que toda judaizada Não aguenta ouvir Jesus E começa a rejeitá-lo Por causa da sua mensagem Rejeitá-lo E desprezá-lo Por causa da sua pregação Mas Não é só os judeus Que Jesus atinge Ele também atinge os romanos Por quê? Jesus ele falava Sobre um reino Um reino de vida eterna Aonde os déspotas Não teriam vez Aonde quem sabe Os cobradores De altos impostos Não teriam vez Aonde os grandes Que pisavam nos pobres Não teriam vez Aonde o leão Apacentaria Ao lado de uma ovelha Sem problema Aonde não teria diferença De um negro Ou de um branco Aonde não teria diferença De alguém muito alto Ou alguém muito baixo Aonde não teria diferença Do nordestino Ou do paulista Aonde não teria diferença Do americano Ou do restante Do mundo Todos iguais Quem está por cima Quem está mandando Não aceita algo Desse tipo Quem está por cima Quem está mandando Não aceita tal situação Então os romanos Também rejeitam E desprezam Jesus Junta a rejeição E junta o desprezo De judeus e romanos Culmina na cruz Eu sei que alguém Teologicamente embasado Vai dizer para mim Pastor De qualquer forma Jesus teria que Enfrontar a cruz Porque é na cruz Que há remissão Dos pecados De toda a humanidade É verdade Mas me diga Quem foi Que sofreu Igual Jesus Me diga Qual salteador Que padeceu Igual Jesus Me diga Qual homem Malfeitor Padeceu Igual Jesus Ninguém Ninguém E para vocês Terem uma ideia Jesus Ele começa a ser Rejeitado Naquela quinta De madrugada Para sexta Que vai ser O grande dia Sabe como Ele de joelho No chão É entregue Por Judas O traidor Quem o trai É quem está rejeitando Aí quando alguém Tenta se manifestar Para defender Entre os seus discípulos Nós temos o Pedro Cortando a orelha Do servo Do sumo sacerdote E depois que Jesus Cura a orelha Do rapaz O Pedro foge E lá na frente Nós vamos ter o Pedro Negando Jesus É alguém mais Que está rejeitando E quer saber de uma coisa Os discípulos Todos vão Cada um Para os seus cantos E agora Jesus Recebe os açoites E agora Jesus É torturado E agora Jesus Ele é martirizado E faz Todavia cruzes Com a cruz Nos seus ombros Depois de ser rejeitado Por toda uma multidão Que prefere Barrabás em seu lugar E quando Jesus Está crucificado Pregado Lá no alto da cruz Um sentimento O humano Toma conta De Jesus Ao ponto de Jesus O homem Pensar que até Deus havia rejeitado E isto está escrito Em aramaico Quando ele diz assim Eli Eli Lamar Sabactane Deus meu Deus meu Por que me desamparastes Deus meu Por que me rejeitastes Deus meu Por que me desprezastes Mas na realidade Deus não o desprezou Naquele momento O pecado De toda a humanidade Naquele momento O seu pecado O meu pecado O nosso pecado Estava sobre Jesus Deus é santo Em santidade E sendo santo Em santidade Não pode misturar-se Com o pecado É que Pensamento Do pastor Benito Alan É como se Deus Naquele momento Não quisesse olhar Para os acontecimentos Da cruz Dizendo É pecado Mas na comunicação Interna Deus dizia ao filho Aguenta firme Segura as pontas Não larga Sabe por que? Porque se você Vencer esta cruz Um dia Todos os rejeitados Aqui de Jerusalém Aqui de Judá De Samaria De Israel Da Palestina Do Oriente Médio Do Oriente Próximo Da Ásia Da Europa Da África Da América do Norte Da América Central Da América do Sul Da região Sudeste Brasileira Da região Nordeste Brasileira De Morada Nova E cidades vizinhas Todos os rejeitados Se você Vencer esta cruz Terão Êxito 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 Pegue na mão da pessoa Que está ao lado Diga pra ele A cruz É por você Diga Diga A cruz É por você Quem é que levanta a mão lá no alto Para dar um grito de glória A cruz é por você Eu sei que algumas pessoas estão ainda meio perdidas E não estão entendendo ainda qual caminho isso vai dar Escute, quando ele dá o brado lá na cruz do Calvário Quando ele dá o brado lá na cruz do Calvário A obra sacrificial estava pronta Estava feita Porque ali deu acesso ao pai Deu acesso ao céu Deu acesso à vida eterna Para com ele Rasga o céu de alto abaixo Não tem mais intermediário Não precisa mais de ovelha Não precisa mais de rolinha Não precisa mais de pombinha Não, não precisa de nada disso mais Agora é direto o acesso Mas para provar mesmo A autenticidade nesta obra gigantesca Sabe o que é que precisa acontecer? Três dias depois ele aparece ressurreto Primeiro para as mulheres Depois para os discípulos Num quarto fechado Depois para os discípulos Na beira da praia Lá no mar da Galileia Com um ainda peixe Para aquela gente comer na brasa Sim, é verdade Só que a aparição mais fantástica É a da ascensão Num monte das oliveiras Que ele diz o seguinte Gente Vocês não estão entendendo O Cristo rejeitado? Não existe mais O Cristo desprezado? Não existe mais Sabe por quê? Todo poder Todo poder Todo poder Todo poder É me dado No céu E na terra Todo poder Não, eu vou descer aí Porque eu preciso enfatizar isto Perto de você Todo poder Todo poder Todo poder Todo poder Todo poder É me dado No céu E na terra Não tem mais rejeitado E isto aqui eu quero dizer Olhando para você Para você Para você Você que entrou aqui Cabisbaixo Tristonho Dizendo Ninguém liga para mim Ninguém dá moral para mim Eu não sou ninguém Eu sou feio demais Eu sou pobre demais Eu não tenho status Eu não tenho posição Jesus está dizendo Eu fiz tudo isto Para mudar a tua sorte Eu fiz tudo isso Para mudar a tua história Eu fiz tudo isso Para mudar o teu caminho Eu fiz tudo isso Para mudar os teus passos Eu fiz tudo isso Para mudar Erga a cabeça então Não há tempo mais de chorar, amigo Erga a cabeça então Não há mais tempo Para esta depressão Erga a cabeça então Não há mais tempo Para nada disso Jesus Se fez rejeitado Para você vencer Isto De uma vez Por todas Segure na mão da pessoa Segure na mão da pessoa que está ao lado agora Segure, segure, segure Segure Olhe dentro dos olhos dessa pessoa Que está à direita e à esquerda Por alguns instantes Para lá e para cá Isto Diga para ele assim Ei, a partir de hoje Eu quero mudança Não quero te ver mais cabisbaixo Nem tristonho Nem tristonho Por causa das perseguições Por causa do que falaram de ti Por causa de tudo o que fizeram contra ti Diga para ele assim Não, 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 não Não quero mais esse cabisbaixismo Diga, não, não Eu quero você agora de cabeça erguida Diga para ele Eu quero você de peito estufado Diga para ele Eu quero você agora alegre Diga para ele Eu quero você sorrindo Diga para ele Eu quero você alegre Eu quero ver você contente Eu quero ver você debaixo do poder Eu quero ver você debaixo da unção Eu quero ver você falando línguas estranhas Eu quero ver você renovado Eu quero ver você capacitado Eu quero ver você cabaritado Eu quero ver você tocado Eu quero ver você avivado Eu quero você na brasa Eu quero você assim Cheio Cheia Cheio Cheia Cheio Cheia Cheio Cheia Onde houver um grande pentecostal Batizado com o Espírito Santo Que está sendo alcançado por esta mensagem Erga as duas mãos para o céu E receba uma saravada de fogo agora Porque as coisas mudam a partir de hoje Na sua vida Eu estou sentindo Deus aqui 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 Olha lá, aquele lá já está mudado Olha lá, aquele ali já está transformado Olha lá, já foi tocado ali na galeria Olha lá, já está sendo tocado debaixo da galeria ali Na porteria, no telão Ai meu Deus do céu, já está sendo tocado em casa Via internet também Está sendo tocado 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 através do exemplo de Jesus Cristo Está sendo tocado Está sendo dissipado toda a rejeição E todo o desprezo agora Eu falo para os senhores que a mensagem poderia terminar Que sim, poderia Mas pastor, tem um detalhe Qual é o detalhe? O senhor está falando sobre Jesus E falando do personagem Jesus É fácil falar que alguém vence a rejeição Porque ele era Jesus Tudo bem, eu não vou condená-lo Por você se esquecer Que Jesus quando esteve aqui entre os homens Era um homem comum, igualzinho eu e você Com o sujeito das mesmas situações Que nem você, que nem eu Eu não vou lhe condenar Mas por causa disso o senhor Deus já falou Eu tenho um trunfo, meu filho Qual é? Conta a história de outros rejeitados E eu lembrei de alguns E eu vou citar para vocês aqui Sabe quem foi o primeiro que eu lembrei? Um cidadão que tem por nome, sabe o que? Jefter Alguém já leu sobre ele na bíblia? Já? Já leu? Já leu? Você lembra da história de Jefter? Quem era ele? Ei, ei O Jefter era filho de um cidadão Que tinha por nome de Gileade E era o nome da mesma terra também Chamava Gileade Escute só Esse Jefter era filho de Gileade Assim como outros Mas com um adendo Com uma diferença Qual era a diferença? Ele não era filho legítimo Era filho de uma relação extraconjugal Se ele era filho de uma relação extraconjugal Enquanto o pai viveu Ele tinha todas as regalias Tudo perfeito, tudo certinho Só que chegou um dado momento Que o papai do céu Resolveu olhar pra terra E dizer que o irmão Gileade Ia subir Ia morrer E quando ele morreu Imagine só os irmãos de Jefeté Olhando pra ele Dizendo o seguinte Rapaz Você pode ser até filho do nosso pai Mas da nossa mãe não é Então você não tem direito a nada Você não tem direito a nossa terra Você não tem direito aos nossos bens Você não tem direito ao nosso dinheiro Você não tem direito a nossa herança Vai embora daqui E pra dizer que a gente não é ruim Tanto Sabe o que a gente vai fazer? Tem uma cidadezinha Que tem ladrões Prostitutas Salteadores Homens sanguinários Chamada Tobi A gente quer que você vá pra lá E vai viver neste local E esquece de nós Ei E ele vai fazer exatamente isso A história do irmão Gileade Ela se repete dos nossos dias E por quê? Porque o pai aqui é o mesmo Eu vou repetir O pai aqui é o mesmo Nosso pai é Deus Todo mundo aqui é filho do mesmo Deus Todo mundo é oriundo do mesmo Deus Todo mundo aqui é feitura das mãos de Deus Todo mundo aqui é obra de Deus Mas as origens são diferentes Cada um tem sua mãe Cada um tem sua origem Alguém quem sabe veio no berço evangélico Outros não são de berço evangélico Alguém veio de outras religiões Outros a vida inteira na igreja Outros quem sabe do interior Outros da capital Outros de uma cidade grande Outros de uma cidade pequena Outros de um outro ministério Outros só a Assembleia de Deus A vida inteira E quer saber As pessoas são iguaizinhas Na época dos irmãos de Jefité Porque quando vem qualquer diferença Já começam a olhar dizendo Como não é filho da mesma mãe Não pode pregar na minha igreja Como não é filho da mesma mãe Não pode sentar no meu púlpito Como não é filho da mesma mãe Não pode ser meu obreiro Como não é filho da mesma mãe Não pode ser do meu conjunto Como não é filho da mesma mãe Não pode ser da minha juventude Como não é filho da mesma mãe Não pode fazer parte dos mesmos projetos Que eu faço parte E rejeitamos tanto as pessoas Por causa dos preconceitos Que determinamos para um e para com o outro E sabe o que acontece? Essas pessoas são jogadas para longe Por nós mesmos E vão parar nas tobes da vida E alguém pensa Bom, lá longe Naquele local horrível É agora que morre de vez Agora que é o fim de vez Agora que não tem êxito de uma vez Quantas vezes em alguns lugares por aí Tem até pastores que fazem isto E dizem Vou botar lá na congregação tal Porque lá morre de vez Vou botar lá no campo tal Porque lá morre de vez Só que essas pessoas se esquecem De um grande detalhe Qual é o detalhe? Quem rejeita são os homens Quem despreza são os homens Deus não rejeita Deus não rejeita Deus não despreza Deus não despreza Deus não rejeita Deus não despreza Aí você foi parar na tobe da vida Igual eu já fui parar Igual o pastor já foi parar Igual muita gente aqui já foi parar Aí quando chega lá em tobe Que parecia ser o fim Pra provar que Deus está com você No local mais ruim Deus vai te prosperando Deus vai fazendo você crescer Deus vai fazendo você ter êxito Você vai alcançando vitória aqui Vitória colar O ministério vai sendo abençoado A igreja vai crescendo O canto vai fluindo As pregações vão aparecendo A agenda vai acontecendo A mocidade começa a florescer E você diz Deus realmente está comigo Apesar dos outros Mas a sua promessa não é pra tobe A sua promessa é pra gileade E você está doidinho pra voltar pra gileade Porque você foi rejeitado e desprezado lá Só que Deus está te freando Dizendo calma Esta hora vai chegar Mas não é agora Calma Esta hora vai chegar Mas não é agora Ei, olhe pro irmão que está lá Diga assim Se você está em tobe Fique quietinho A sua hora vai chegar Diga, diga Se está em tobe Fique quietinho Sua hora vai chegar Fique quietinho Sua hora vai chegar Fique quietinho Sua hora vai chegar Quem está entendendo o que Deus está falando Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mas o coração está dizendo gileade E o trabalho dá frutos E o coração está dizendo gileade E as portas vão abrindo E o coração vai dizendo gileade Até que Deus Ele olha lá do céu Para a terra e diz A hora para Jefté Chegou A hora para Jefté Chegou Deus me trouxe aqui no interior do Ceará Hoje Para dizer que a tua hora rejeitado Chegou A tua hora desprezado Chegou A tua hora rejeitado Chegou A tua hora desprezado Chegou 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 Aponte para a pessoa que está direita Quer dizer assim O rejeitado A tua hora chegou É Deus que está falando O rejeitado A tua hora chegou 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 Amar Ei, ei, ei Sabe o que aconteceu Deus quando quer fazer as coisas Não pergunte porque ele faz assim Porque ele faz do jeito que ele quer Um local que tinha paz até então Enfrenta a guerra Vizinhos começam a querer atacar No povoado de gileade E quer saber Quem ficou lá Não serve para pegar em espada Quem ficou lá Não serve para pegar em lança Quem ficou lá Não serve para ir para o campo de batalha Por quê? Porque tem muita gente Sentando no lugar do rejeitado Que ele não tem para aquilo É verdade Tem muita gente em cadeira Como esta aqui Sentado Que ele não tem para estar aqui Tem muita gente Ocupando posição Como esta nossa, pastor Que ele não tem para estar Tem muita gente Cantando em lugar como o teu Que não tem para estar E quer saber Quando tudo está indo ali Quem sabe na água morna Está tranquilo Só que a hora que vem a guerra Vem um demônio para expulsar Ele não sabe Vem para orar Para uma pessoa enferma Ele não tem Vai orar para Jesus Batizar com o Espírito Santo Ele não consegue Vai pregar uma mensagem profunda Ele não tem Vai ler a Bíblia Ele não conhece nada Vai dar aula na escola dominical Ele não sabe Vai cantar no conjunto Ele não sabe Ele vai querer reger Também não sabe Por quê? Porque está lá Por imposição de outro alguém Não do Espírito Porque alguém foi rejeitado Para aquela posição E aí quando a guerra E aí quando a guerra aperta Irmão É complicado Só que eu louvo a Deus Porque existe uma geração Que tem o cabelo branco Tem uma geração Que está um pouquinho mais velha Pastor Que enxerga as coisas Tanto que esta geração Que enxerga as coisas Olham para os irmãos E aí quando a guerra O meu intuito não é trazer revanchismo O meu intuito aqui não é trazer porfia O meu intuito não é trazer nenhum tipo de disputa Não, não, não Não é o meu intuito Mas olha só o que Deus faz nesta história O meu Deus faz com que aqueles irmãos Que outrora Haviam rejeitado eles São os mesmos que vão lá bater Na porta da casa do Gilead Dizendo Nós rejeitamos vocês Nós desprezamos você Só que tem uma coisa Nós estamos em guerra tão apertada E a solução É só se você voltar Para liderar a nossa causa É só se você voltar Para ser o nosso chefe É só se você voltar Para você estar na frente Porque você tem de Deus Ou rejeitado Ou desprezado Ei, ei, ei É mesmo Aquelas pessoas que não acreditavam Deus vai abrindo os olhos Dizendo Tem de Deus 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 E esta será a volta triunfal E a hora que o GFT estiver no devido local A conquista é certeira Porque as coisas acontecem do jeito que Deus Quer Você crê nisso? Você crê? Crê? Você crê? Então aperta a mão do irmão Diga assim O mundo dá voltas Diga assim E cuidado Que isso pode acontecer com você também Quer ouvir outro exemplo? Olha aqui Lá no Novo Testamento Você se lembra do apóstolo Paulo? Quem lembra dele? Levanta a mão aí Quem lembra do apóstolo Paulo? Para quem conhece a Bíblia Sabe que o apóstolo Paulo É a personalidade do Novo Testamento De maior destaque Depois de Jesus Cristo Estou certo? Não é isso? E todo mundo Coloca Paulo Nos seus muitos acertos E ele tem muitos acertos Ele tem tantos acertos Que a gente nem lembra Que ele errou algumas vezes A gente nem lembra Que ele se equivocou Algumas vezes E teve uma vez Que ele se equivocou Por que, pastor? Você se lembra De uma viagem Missionária Que foi Se eu não me engano A segunda A segunda A segunda viagem missionária E viagem missionária Daquele jeito Você faz a obra de Deus As coisas acontecem Jesus salva Jesus cura Batiza com o Espírito Santo Transforma Faz a obra completa Assim, perfeito Só que chega umas horas Que você enfrenta Algumas dificuldades Que é um ai, 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 ai Olha, irmão Que ela diga assim A obra de Deus é bom Agora diga pra ele Mas tem uns momentos Que é ai, 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 ai Tem gente mais experiente Que eu aqui Sabe que eu estou falando isso É verdade E nesse momento De ai, ai, ai Choveu pedra No Paulo No Barnabé E nesse personagem Que eu vou citar o nome dele A partir de agora O rejeitado João Marcos Barnabé Dois metros de altura Se escondeu Pra que as pedras Não pegassem nele Paulo Um metro e sessenta e cinco De altura Caiu no chão E se fingiu de morto Pra que parasse as pedras E virem na sua direção E o João Marcos Sabe o que foi Que aconteceu com ele Ó Pernas pra que eu te quero Fugiu Só que depois do ai, 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 ai Sabe o que acontece Tem a oportunidade Da obra de Deus Continuar fluindo na sua vida Claro que sim Aí o Paulo Com o coração cheio E não importa as pedradas Eu volto pra cá O Barnabé Tô contigo Bom, a equipe tá pronta O Barnabé Não, não, falta Lembra do secretário De missões do nosso trabalho O irmão João Marcos Chama ele pra ir junto Com a gente Aí o Paulo Fechou a cara Segundo o doutor Charles Ferguson Um dos especialistas Da vida e os tempos Do apóstolo Paulo Diz que a briga Foi tão pesada Que quase precisou Da turma do deixa disso Chegar Pra apartá-los Escuta Não vai, vai, vai Não vai, não vai Não vai, vai E como o pregador Do momento A maior estrela Da pregação No momento Era o apóstolo Paulo Tu acha que o Barnabé Tinha a voz? Sabe o que aconteceu? Paulo seguiu Com o tal de Silas Pra uma viagem missionária E o Barnabé Levou o primo João Marcos Com ele Sabe o que aconteceu Com o João Marcos? Desaparece do cano Você não vê ele Em mais lugar nenhum Calma Eu sei que alguém Já tá pensando Calma Você não vê ele Em mais lugar nenhum E eu comecei a fuçar E pesquisar E fui lá Pastor E pesquisei E vi E vi E vi E o tal do João Marcos Ele some de cena Era como se fosse Nos nossos dias De repente O grande pastor Presidente aqui do Ceará Olha pra mim Diz assim Não vai pra cá Não vai em lugar nenhum Mais Imagine Esses pastores Presidentes aqui Não vai em lugar nenhum Você acha que o outro pastor Que é da mesma convenção De vocês Vai me convidar? Não vai Imagine um líder Na mocidade Falar Não quero fulano Você acha que alguém Vai chegar perto dele? Uma dirigente Fulano não serve Você acha que alguém Vai chegar perto dele? Imagine o pastor Elton Junior Falar assim Não recebo mais o Rafael Pra cantar em lugar nenhum Você acha que alguém Vai convidar ele? Não Não vai Peça os dias difíceis Que o João Marcos Sofreu Por causa de um equívoco Olha pro lado E diga assim Crente Às vezes a rejeição E o desprezo Chega pra nós Por causa De um equívoco Agora cutuca ele e fala assim Quem nunca errou? Eu não sou pastor de igreja Não gente Mas eu preciso falar O que Deus mandou falar Às vezes A geração Daqui Ou de mais de trás Aponta o dedo Pra esta geração Aqui pastor E fala Esse jovem é isso Esse jovem é aquilo Ele faz isso Ele faz aquilo Por mim não presta mais Pra mim não serve mais Não adianta dar mais oportunidade Pra ele E a gente coloca Um peso em cima das costas Da nossa juventude atual Do tamanho daquela bateria E a gente se esquece Pastor Que a gente já teve A idade deles Que a gente já sentou No lugar deles Que a gente já se posicionou No lugar deles Cometemos equívocos Do mesmo jeito E não conseguimos carregar Um peso Como aquela bateria Nas costas E agora a gente fica Batendo, batendo, batendo Batendo E quando muita gente rejeita E tem muitos deles Que não aguentam o tranco E vão lá pra fora Ei, eu tenho uma novidade Pra você Esse jovem não é seu Esse jovem é de Jesus Essa igreja não é sua Essa igreja é de Jesus Foi em tal lugar Não merece mais uma chance Quem você pensa que é Ele pisou em tal lugar Quem você pensa que é Foi brincar não sei do que Quem você pensa que é Não foi você que morreu na cruz Não foi você que derramou sangue Quem derramou sangue Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus E tem uns aí no pastor Que critica o pastor Por que que tá dando oportunidade Pra fulano Por que que tá ajudando Fulano Já fez tanta porcaria Já fez tanta coisa errada E o pastor insiste Insiste Quem é você Tá achando que isso aqui É invenção Escute 1994 Eu tinha 17 anos de idade Tem gente que acha Que a Assembleia de Deus Hoje é rígida Você tinha que ver Naquela época 17 anos de idade Vice líder da mocidade Segundo ano Do seminário teológico Preparando pra ser pregador Mas menino 17 anos menino Aí a molecada da igreja Resolveu fazer um Um passeiozinho Num parque lá perto de casa Chamado Horto Florestal E a gente resolveu Jogar uma bolinha Lá no Horto Pastor Pra que que a gente fez isso Pastor Teve um que se acusou Que se sentiu acusar Chegou no outro culto Foi lá e contou tudo Pro pastor da igreja Sargento da polícia militar Pensa Nada contra os militares Tá gente Escute Ele chamou todo mundo Que tava lá Porque o menino Deu nome a todo mundo E o pastor foi disciplinando Um por um Normal Eram as regras da época Tranquilo Sem nenhum problema Só quando chegou Na minha vez Eu era o pregador Eu era o vice-líder Eu era isso e tudo Um monte de coisa O pastor olhou pra minha cara E falou bem assim Na minha igreja No meu púbito Você não prega mais Enquanto eu for teu pastor Você nunca vai ser obreiro Você é um moleque Você não serve pra isso Eu confesso que não fosse A oração da minha querida mãe Que está me ouvindo Me assistindo aqui agora Eu não teria condição De continuar firme na fé Mas ela lutou Foi até atrás De outros pastores amigos Que já tinham No setor de trabalho Onde eu congregava E tudo mais Pra que eu não fosse Pro mundo Foi difícil Difícil Eu imagino a mesma situação De João Marcos Difícil 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 Só que mais uma vez Ou rejeitado Ou desprezado Deixa eu dizer uma coisa pra você O mundo faz isso aqui Ele dá voltas 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 Pra concluir com João Marcos Deixa eu lembrar Do que aconteceu comigo Passou 10 anos Naquele episódio Pastor Eu não tinha mais 17 Eu tinha 27 anos Já estava viajando o Brasil Pregando lá Pregando aqui Deus tinha nos abençoado As coisas tinham acontecido Na nossa vida Foi muito bom Foi fantástico Aí um dia eu estou lá no banco Pagando as contas Na segunda-feira Que é o dia que a gente chega em casa E tudo mais Que aí eu encontro Aquele pastor Eu confesso pastor É difícil Mas com 2 metros de altura Eu tentei esconder dele Pra ele não me ver Pra ele não enxergar Não tem jeito O homem estava enxergando tudo E mais um pouco Ele veio na minha direção Quando chegou perto de mim Falou Preciso falar com você Fala pastor Ele diz Você se lembra daquela época Eu falei Lembro Eu fiz isso Isso lembro sim Então meu filho Olha o que aconteceu comigo Ele abriu a camisa E mostrou aqui Um corte de cicatriz De uma cirurgia cardíaca Que ele fez Ele diz Eu ia morrer E Deus apareceu pra mim Enquanto eu estava lá Todo entubado E disse Você não vai morrer rapaz Sabe por quê? Tu tem uma obra incompleta Lembra daquele rapaz Que você havia rejeitado Dizendo que na tua igreja Ele nunca ia pra cá Nunca mais ia ser obreiro Tudo pois bem Eu mudei a vida dele E eu quero que você Convide ele Pra pregar na tua igreja Pra provar que o dono da obra Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Não preciso dizer Que nem Até campanha fiz Na igreja do homem Não preciso dizer É Deus que faz isso Pastor O que isso tem a ver Com João Marcos? O mundo dá voltas Você não entendeu Senão você tinha glorificado Eu vou falar O mundo dá voltas 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 Ei Eu falei pra você Que o João Marcos Desapareceu do cano Esqueci Segunda epístola De Timóteo Paulo está escrevendo Da cadeia Aí Paulo mesmo preso Pregava Fazia obra Ganhava almas E tudo mais Fantástico Extraordinário Só que chega o momento Que lá em Roma A coisa se complica Que o Paulo Não tem pregador Ele tem Lucas Que é um bom escritor Mas não é pregador Teve um Chamado Demas Ou Dimas Que se perdeu Demas Pro mundo presente Paulo sentiu muito E ele falou o seguinte Eu preciso de alguém Pra pregar aqui Eu imagino o Paulo Escrevendo essa carta E pensando Quem é que eu chamo? Pedro não dá? Tiago não dá? João não dá? Felipe não dá? André não dá? Bartolomeu não dá? Aí o Espírito Santo Começa a bombar No coração dele João Marcos O rejeitado 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 Aí ele termina Escrevendo Eu quero os livros Eu quero a minha capa E traga-me João Marcos Porque ele será de grande utilidade Para meu ministério É Deus que faz isso O homem rejeita E ele traz de novo Pega no braço do irmão E diga assim Deus faz assim Diga assim O homem rejeita E Deus faz de novo Olha para o outro lado e diga a mesma coisa O homem rejeita Mas Deus faz de novo 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 Você trouxe um toalha e uma lença? Trouxe? Trouxe? Trouxe uma toalha e um lenço? Trouxe? Trouxe? Então coloca aí no colo que você vai precisar agora Por que, pastor? Porque eu quero encerrar a mensagem contando uma última história de um rejeitado. E essa história desse rejeitado, ela não está nas linhas canônicas. Não. Ela também não é do século I da igreja. Ela não é dos anos 60 depois de Cristo, onde Paulo pregava as suas mensagens e as suas ministrações. É uma história bem pra cá, bem, bem, bem pra cá. É uma história que tem o seu início lá nos anos 70, no começo dos anos 70, 72, 73. Que um jovem casa com uma jovem senhora, sete anos mais velha do que ele. E pelo adiantar da idade, aquela mulher já tinha 35 anos de idade, para 36 anos. Precisava que os filhos viessem o mais rápido possível. E ela fica gestante, aos 36 anos de idade. E quando ela fica gestante nessa idade, gravidez em qualquer época da vida é sempre um peso, irmã. Eu sei disso. Eu costumo dizer que se gravidez fosse uma coisa mais fácil, Deus não tinha dado para as mulheres. Tinha dado para os homens. Porque a gente não aguenta nada. Elas aguentam tudo. Não estou mentindo. Uma mulher consegue controlar muitas coisas ao mesmo tempo. O homem, se tiver uma gripe, ele já pede o atestado e não vai trabalhar, gente. Tem suas exceções, tá, gente? Mas suma a maioria. Escuta. Aquela mulher sofreu tanto na gestação dela, aos 36 anos de idade, pela primeira vez. Não crente. Sabe o que ela falou depois que nasceu a criança? Nunca mais eu quero ter um filho. Só que quem decide... E isso aqui Deus está falando com alguém aqui. Quem decide quantos filhos você vai ter? Quando vai ser o tempo da sua madre? Quando vai nascer? Quando vai viver? Quem decide é Deus. 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 Três anos depois, sabe o que foi que aconteceu com ela? Quarenta anos de idade. Estava gestante. De novo. Quando ela descobriu que ela estava gestante? Aquilo, outubro de 1976. Sabe o que foi que ela falou? Eu não quero filhos. E brigou com o pai da criança. E falou isso e aquilo e um monte de coisa. O pai da criança, sem muita estrutura, até propôs, quem sabe, já que você não quer, então porque não aborda logo, o corpo é teu, tu faz o que tu quer. Houve um processo de rejeição ali. Só que o homem pode rejeitar. Deus não. Não, eu preciso descer aí porque Deus está falando forte com alguém. O homem pode rejeitar, só que Deus não. O homem pode rejeitar, só que Deus não. O homem pode rejeitar, só que Deus não. o homem pode rejeitar, só que Deus não, 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 aí quer saber de uma coisa, alguém que era aconselhado até falar de aborto, naquela época era uma coisa muito complicada e tem que continuar sendo complicado para o resto da vida, sim é verdade, só que este alguém em vez de falar de aborto disse o seguinte, as vezes a gente quer tirar, quer tirar, quer tirar alguma coisa, e aquilo é a coisa mais importante que Deus vai dar na sua vida, para fazer a diferença não só na sua vida, mas na vida de outros e outros e outros e outros e outros, e mesmo aquelas pessoas não sendo crente, receberam aquela mensagem profunda que entrou no coração como se Deus estivesse dizendo, pega porque é seu, eu vou repetir, pega porque é seu, pega porque é seu, pega porque é seu, pega porque é seu, isto aqui é ato profético, eu estou dizendo, Deus está falando, não rejeita não, pega porque é seu, pega porque é seu, pega porque é seu, pega porque é seu, ei, ei, cutuca e manda um dia assim, não rejeita não, pega porque é seu, diga, pega porque é seu, é Deus que está falando, pega porque é seu, 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 pega, 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 houve uma reconciliação de mãe e filho naquele momento, claro que houve só que as coisas acontecem com contornos que só Deus sabe explicar a gestação correu como nunca ela estivesse grávida o sofrimento foi N vezes menor do que aconteceu na primeira gravidez ao ponto da criança parecer não se mexer e chegando perto dos dias ali da criança nascer aquela mãe começa a pensar o seguinte eu acho que Deus me castigou por causa do meu equívoco que essa criança deve ter morrido aqui e nada, mas no dia 7 12 de julho de 1977 nasceu aquela criança e naquela hora Deus olhou e falou o seguinte agora vocês vão vencer outras rejeições a primeira rejeição que veio foi a da saúde uma bronquite asmática tomou conta dele a partir dos 3 meses de vida e foi toda a idade da infância mas ele venceu quando completa um ano de idade descobre que ele tem algumas dificuldades na sua coordenação motora então a verdade é que em vez de ele aprender a andar como as outras crianças no tempo certo ele vai andar com quase 3 anos de idade tá entendendo? vai aprender a falar tinha mais de 4 anos de idade tá entendendo? e o pior ainda está por vir quando ele tem 5 para 6 anos de idade está na idade pré-escolar se descobre a maior dificuldade dele qual é até então as pessoas no Brasil não tinham noção e conhecimento psicológico desse problema desse espectro chamado autismo chamado de Asperger imagine uma criança que tinha um outro mundo que tinha uma outra estrutura que tinha todo um outro contexto imagine estudando numa escola normal na época porque as pessoas não tinham noção do que significava isto sendo rejeitado pelos colegas que achavam uma aberração o irmão mais velho também não queria ficar por perto e tudo mais até que chega um dia aquela família conhece Jesus e a mãe começa a insistir para aquele filho aprender a orar dizendo uma hora Deus muda o teu quadro uma hora Deus muda a tua vida uma hora Deus muda o teu quadro uma hora Deus muda a tua vida uma hora Deus muda o teu quadro uma hora Deus muda a tua vida uma hora Deus muda o teu quadro uma hora Deus muda a sua vida chegou o dia de Deus mudar a história do rejeitado, no dia 25 de agosto do ano de 1990 ele apenas 13 anos de idade num culto numa igreja lá na cidade de Santo André, vizinha de São Paulo o pregador estava pregando, colocou a igreja toda de pé, começou a orar pra Jesus, batizar com o Espírito Santo, aquela criança num mundo diferente de todos os demais numa rotina diferente de todos os demais no canto direito da igreja o Senhor tocou nele, sem ninguém colocar a mão na cabeça dele, sem ninguém mandar ele falar glória, 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 aleluia aleluia, sabe o que foi que aconteceu quem tinha dificuldade com a fala até aquele momento, começou a falar línguas estranhas pulou, sapateou o óculos voou pra longe, quebrou um de uma série de óculos, Jesus batizou com o Espírito Santo, voltou pra casa no ônibus da igreja, falando línguas estranhas, deitou na cama, falou línguas estranhas, parte da madrugada quando chegou no dia seguinte, a mãe foi lá pra ver como é que estava aquela criança porque era toda especial, toda diferente, a mãe assustada com tudo aquilo, ele responde como se o cérebro tivesse sido transportado dizendo que Deus tinha feito uma obra, uma semana depois ele estava no púlpito de uma igreja na consagração da mocidade, pregando a sua primeira mensagem, dizendo que Jesus Cristo salva, cura batiza com o Espírito Santo leva pra morar no céu 29 anos depois ele está pregando no púlpito da igreja, em morada nova dizendo que Jesus muda, a história sendo rejeitado e transforma em presa em presa em presa Amém. Amém. Dizem que autismo não tem cura, tanto que foi reconhecido na minha vida quando eu tinha 27 anos de idade. Diz a medicina que meu cérebro é diferente dos demais. Eu posso ter um toque ou outra coisa, tem algumas maniazinhas particulares que só eu, minha esposa e meu filho sabemos muito bem disso, e minha mãe que conhece minha vida inteira, mas isso nunca me impediu de pregar pelo Brasil e pelo mundo afora. Pelo contrário, Jesus me deu uma mente, pastor, eu não estou fazendo isso para mérito próprio, mas Jesus me deu uma mente que são poucas pessoas que tem. Eu não uso sermão, tu viu aqui no meu, não, não uso, tudo aqui, tudo gravo. Eu cheguei aqui na igreja aqui agora e falei, eu vi a placa do carro do irmão e falei que era o carro dele, não foi isso que eu disse? Tudo, cores, números, datas, é uma coisa de louco, gente. Só Jesus que faz isso. Ele mudou a história de um rejeitado e eu quero orar para você, porque ele quer mudar a tua história também. E ele vai mudar você batizando com o Espírito Santo, ele vai mudar você, ele vai mudar você, rejeitado, ele vai mudar você. Eu não caso mais porque eu fui rejeitado por todos os meninos, Deus vai mudar você. Eu não sou bem vista porque a minha madre não nasce bebês, ele vai mudar sua vida rejeitada. A doença que eu tenho ninguém me respeita, ele vai mudar você rejeitado. O meu estilo de pragar ninguém gosta, ele vai mudar você rejeitado. Eu tenho um estilo de voz que ninguém gosta, você vai ser mudado, rejeitado. A minha cor de pele afasta as pessoas, ele vai mudar você rejeitado. Eu sou todo atrapalhado, todo descoordenado. Ele vai mudar você, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Coloque a mão no ombro da pessoa que está. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Eu vou tentar, eu vou tentar. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lado do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lixo, na皇ara ao lixo do lixo. Oramacara ao lixo do lixo, no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oramacara ao lixo. Aí na galeria a mesma coisa Recebam, recebam, recebam 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 Porque as vezes não consigo ver Vem falar, logo as lágrimas, meus olhos vêm olhar Como um sinal que tu estás, que tu estás neste lugar Tu estás neste lugar, tu estás neste lugar Neste lugar, neste lugar, neste lugar É muito forte o que está acontecendo aqui É muito forte o que está acontecendo aqui É muito forte o que está acontecendo aqui Eu não tenho espaço suficiente aqui na frente Mas eu quero que todas as pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo Levante a mão assim para que eu possa enxergar Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É muita gente para vir aqui na frente Mantenha a mão erguida onde você está Quem não é batizado com o Espírito Santo, mantenha Em crente, batizado com o Espírito Santo, está do lado dele Está do lado dele, está do lado dele, está do lado dele Então põe a mão no ombro dele e ministra sobre ele Porque Jesus vai batizar agora E aonde Jesus batizar, você mostra para mim Quem aqui precisa de renovo, que não fala mais línguas estranhas Quem, levante a mão também Alguém vai aí perto de você Alguém Ei, ei, ei Se prepare Vai vir, 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 vai vir Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai Vai, vai, vai E isso O ar Renova Jesus, batiza Jesus Renova Jesus, batiza Jesus Renova Jesus Igual a 29 anos atrás Renova Jesus, batiza É o mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Está batizando aí Jesus Está batizando aí Está batizando aí Renova ali Renova 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 Oh Deus Onde houver alguém com problemas mentais Muda ele agora Jesus Restaura a saúde Restaura a saúde Restaura a saúde Vai lá naquele hospital agora Jesus Vai lá naquele hospital agora Dá saúde pro teu servo Milhares e milhares Milhares e milhares O meu amado é Milhares e milhares E que se abra os céus Está aberto O teu reino vem O reino está aqui Nossa fé está Do nosso Deus Está 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 Agora 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 Nossa fé está Onde houver o coração Constrita Onde houver o coração Quebrantado Receba Uma inundação De poder Agora 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 Toca 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 Vai lá Que se abra os céus O teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abra os céus O teu reino vem A nossa fé está No nosso Deus No nosso Deus No nosso Deus Tu está dizendo assim, Deus Eu estou aqui prestando o meu louvor através do instrumento que o Senhor me concedeu a oportunidade De tecê-lo Mas em muitas e muitas vezes ninguém sabe exatamente o que se passa Tanto no meu coração como no profundo da minha alma Como também na minha mente Deus, eu preciso de algo especial nesta noite O Senhor fala com todo mundo, mas eu preciso de algo específico Eu, filho, vi o teu clamor Eu vi a tua súplica Eu vi a tua petição dizendo Eu estou mudando o quadro Eu estou mudando a história Eu estou mudando os teus passos Até então os projetos estavam todos errados Inclusive aquele que faliu no mês de maio Mas eu, Deus, digo, conte Antes que termine este ano Eu assino outra proposta Eu assino outro contrato Eu assino outra situação E tu vai viver exatamente aquilo que eu tenho pra tua vida Assim diz o Senhor Levante as mãos e cante Você está aí pra glorificar, por quê? Digno de louvor Digno de louvor Amém Segura um pouquinho Segura aí, Rafa, você vai cantar a mão Eu quero abrir oportunidade aqui agora Para os rejeitados não evangélicos É, pastor Para os desprezados que por alguma razão ou outra Se afastaram da igreja, desviaram da igreja Eu estou aprendendo a oportunidade pra você agora Dizendo que o mesmo Jesus que transformou Este ásper aqui em pregador E pra quem é psicólogo e conhece da matéria Sabe que um ásper não pode ser pregador Porque ele não tem comunicação Um ásper não pode estar no meio de uma multidão como essa aqui Porque ele não tem interação social E Jesus mudou toda a história dele Pra botar ele em cima do que está pragar Esse Jesus, ele quer salvar você Você que o álcool está fazendo você ficar rejeitado Entre a sociedade Você que os entorpecentes Você que os tóxicos Tem feito você ficar desprezado por toda a sociedade Jesus quer você do jeito que você está Bêbado Sendo usuário de droga Ah, mas é porque todo mundo sabe da minha fama Que eu sou a mulher por isso e por aquilo e tá Jesus quer você do mesmo jeito que você está Ah, mas a igreja evangélica Tem dificuldade de enxergar os homossexuais Jesus quer você Rejeitado Desprezado Jesus, ele quer fazer uma inclusão social Mas não a inclusão social Do presidente da república Do governador do estado Do prefeito da cidade Do vereador Dos deputados Não, não, a inclusão social Para os céus E eu quero saber onde está Essa primeira pessoa não cristã Essa pessoa afastada para Jesus Que quer hoje mudar Esta sorte de rejeição e desprezo Através do sacrifício de Cristo Na cruz do Calvário Onde está você? Dá um sinalzinho com as suas mãos E vem cá que eu quero orar para você Se você estiver do lado de uma pessoa Desse jeito Que está afastada Que está Não crente ainda Diga para ele Jesus quer mudar a tua sorte Jesus quer mudar a tua sorte Tem alguém aqui A minha direita Tem alguém aqui A minha esquerda Tem alguém na galeria Se tem Venha, venha correndo Se você está do lado de alguém Traga, traga É esse mesmo, Rafa Enquanto você canta Deus vai trabalhando Tocou-me 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 De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Deus está trabalhando aqui Tocou-me Olha aí do seu lado Vê se tem uma pessoa não evangélica Olha do seu lado Vê se tem uma pessoa que está distanciada Aí na galeria Traga A gente precisa acabar o culto Só que esse momento é especial Traz aqui Traga Jesus está mudando Jesus está mudando Tem uma vida vindo ali já Tem uma vida vindo ali Tem uma vida vindo ali Tem Tem E Jesus Me trocou São duas vidas São Duas Livrou-me Da escuridão Tocou-me Tocou-me Duas vidas Jesus Duas Três Três Uma família De paz Uma família Encheu Uma família Meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Envolve Na escuridão Aqui está chegando mais Eu estou esperando Eu estou esperando Seja bem-vinda filha Aqui a sua casa Seja bem-vindo filho Aqui a sua casa Filhas Sejam bem-vindas Aqui a sua casa Eu estou esperando Estou esperando Venha Estou esperando Venha Ninguém senta Nós estamos em guerra Nós estamos em batalha Jesus está fazendo isso Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Ele encheu Meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Tem mais alguma vida Tem mais alguma vida Tem mais alguma vida Tem mais alguma vida Eu estou encerrando agora Tem mais alguma vida Tem mais alguma vida Eu estou encerrando Tem mais alguma vida Tem mais alguma vida Eu estou encerrando Jesus quer mudar A sua história Assim como mudou A minha Ele quer mudar Os teus passos Assim como ele mudou Os meus Tem mais alguém Eu insisto assim Porque irmão Isto aqui é importante demais Morabacan, turibe da série Vamos levantar a mão pra cá E vamos orar por eles Vamos Antes de orar, diga assim Queridos Sejam bem-vindos A um novo plano de vida Lá fora Todos Te rejeitavam Aqui Jesus Te abraçou Aplaudam Jesus por isso Pai querido Eu quero te louvar Porque o Senhor mais uma vez honrou a nossa fé Eu te agradeço Porque aqui aos pés do altar Nós temos vidas que estão se entregando A Ti, Jesus Esse congresso poderia ter de tudo, Jesus Mas se não tivesse salvação de almas Ele não seria completo Porque a maior missão nossa É sermos pescadores de almas E as vidas aqui foram pescadas Através da palavra Eu quero te agradecer E peço Pai Que no mar do esquecimento Seja jogado o pecado Desta gente Pai Assim como os nossos Da mesma forma Pai Eu quero que o Senhor Com seu sangue Cubra os mesmos agora Para que através do sangue Eles tenham acesso A glória E que o nome dos mesmos Seja escrito No livro da vida Pai Pai E que os mesmos Sejam firmados Mesmos com as lutas E com as provas E com os momentos Angustiantes Que a vida propõe Que os mesmos Consigam ir até o fim O dia que o Senhor Chamar cada um De forma particular Ou o dia Do arrebatamento Da igreja E o encontro Com o Senhor Nos ares Pai Nós queremos te louvar Por todas as bênçãos E por mais uma noite De salvação Em nome De Jesus Aplauda